Oi, pessoal! Oi, Clarinha! Onde você vai, linda, desse jeito? De unicórnio? Lá pra minha natação. Isso mesmo, é hoje que volta a natação, dá sério, não é? Aham. Chama o pessoal, então, pra acompanhar você hoje. Acompanha eu. Se você quer ver como que vai ser minha natação, já inscreve no canal, deixe seu like, ative o seu sininho, e o meu Instagram, pra poder acompanhar a unitinha de cada dia. E bora lá! Chuva de like, chuva de like, chuva de like! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau!